Música E aí rapaziada eu estou aqui mais em Dom Militulim Bora Bora, o Sérgio veio visitar Fortaleza. É um pleno domingo. Seis horas da manhã, nós vamos fazer uma pescaria. Estamos só esperando aí os meninos do YouTube aí. O canal do YouTube para chegar para fazer a pescaria. E é isso aí, galera. Sérgio Lima aqui diretamente na Barra do Ceará. Aí. Fazer uma pescaria na Jengada. Aí é Jengada, pessoal. Lá embaixo. Em Fortaleza aqui na Barra do Ceará, né? Do Rio Ceará, né? Sérgio Lima e Milton Lima aí. Pesca Abençoada e Guerreiro da Pesca. Aí, galera. Dá um Sérgio aí, ó. Vamos lá. E aí, Sérgio? Vamos lá, Jengada. Fazer a pescaria. Aí, pessoal. E vocês aí de redonda. Cadê o Babinho Reinaldo? Vai lá e o nosso amigo do mestre aí do Botai e Babinho Reinaldo. Valeu, Babinho. Você não quis ir, Babinho Reinaldo. Dá o barco ali lá embaixo, pessoal. Estamos esperando aí o Geico e a tripulação aí. Certo? Valeu, rapazinha. Vai acompanhada. Vai acompanhar aí que nós vamos... Vamos para a postura. Sérgio Lima aí, né? Tubarão. Olha aí o tubarão. Bom dia, pessoal. É isso aí, galera. Valeu. Irmão, viu o Tulim aí na bikezinha dele. Vem atrás do meu encontro. Não se esqueça de se inscrever no canal do Sérgio Lima. Vai lá. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Aí, rapaziada. Lá está o Antônio Zali, ó. Puxando a jangada do irmão. Para nós fazer a pescaria. O pessoal aqui já está todo preparado. O Vinícius aqui do Aeroficha. O Jeiso aí, ó. O nosso patrocinador aí. O Jeiso da Snap Camisaria. Aqui, ó. Irmão Milton Lima. Aí. Olha. Aí, a Snap. Olha. Aí, galera. Não, não. Deve ser posto aqui. Olha aí, pessoal. Aí. Aí, a bandeira. A bandeira aí. A Snap aí, ó. A Snap Camisaria, né? O Jeiso aí, patrocinando aí o Pesca Abençoada e o Guerreiro da Pesca, ó. Glória. Estamos todos aqui juntos, pessoal. Estamos juntos e misturados. É abençoado. E aqui é o Sérgio Lima, Guerreiro da Pesca, né? Marcando presença aqui em Fortaleza. Valeu, Sérgio Lima. Diretamente da Praia de Redonda, né? Eu vim aqui conhecer aqui a rapaziada, ó. Os pessoal aí, dez anos aí, ó. Vamos, Sérgio Lima aí, para ele conhecer os monstros aqui do Rio Ceará. Vamos, Sérgio. Primeira vez aí fazendo essa pescaria aí, mas a rapaziada aí. A experiência aí é só lá em alto mar. Mas vai dar certo. Valeu, rapaziada. Olha aí, galera. Cadê você lá? Um jeito aí, preparando aí a linha aí, ó. Que essa daqui, meu, é bom que ela não... Ela não... Não tem. É, 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 é. Eu vi essas pessoas de velho, de um banheiro, porque você que era assim. É que nem eu conheci o vizinho, porque você que era tipo assim, é mais velho. Aí eu conheci, gente. Aí eu conheci o vizinho, porque eu não conheci o vizinho, porque eu não conheci o vizinho. E aí, gente. E aí, gente. Mas vai ser uma área. Aí, o vizinho tá indo pesca abençoada. Aí, aliado, olha. Aí, aliado. Olha. Vai lá e põe o Alizevo, pesca aqui. Pesca aqui, bá. Vamos aí para o pesca aqui. Cícero Rodrigues Cícero Rodrigues Cícero Rodrigues Cícero Rodrigues Valeu aí pro nosso amigo Noé Pescador Pecinal Valeu Noé Da Praia de Redonda Diago Cruz Aí fica pro Valeu também pro Kelvin Lama Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Oné, vocês estão sendo convidados Pra nos abatear aqui pessoal Por isso A bandeira aí ó Vamo aí Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Aí ó Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamo aí Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamo aí pro Oné Vamos lá. 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 Vamos lá.